E... Oi! Aqui é o Reparso do Espaço Alançados, eu sou a Ana e esse é o Michael. Logo, se eu sou o Michael, essa é a Ana. Então, hoje a gente vai fazer um pseudo-review sobre o filme Split, ou fragmentado se você preferir, do diretor M. Night Shyamalan, que saiu em 2017. O filme... Bem, o M. Night Shyamalan não precisa dizer, né? Ele é o cara que fez Seja Sentido, ele é o cara que fez o Fim dos Tempos com o Mark Wahlberg e a Zooey de Chanel, ele fez a Vila, que é um filme até bastante conceituado, de uma forma bem bizarra, porque o M. Night Shyamalan é conhecido por esses filmes que causam... Esse é um thriller que causa uma coisa diferente. Ele tem a assinatura. E o Split, ele é variado de um outro clássico do M. Night Shyamalan chamado Corpo Fechado, ou no original Unbreakable, que foi feito em 2000, se não me engano. Em 2000, é isso. Não é? Sim. E ele conta a história de um personagem vivido pelo Bruce Willis, que sofre um acidente de trem bem horrível, uma catástrofe, e ele sobrevive ileso, não sofre nenhum arranhão nem nada, e logo a partir daí ele entra em contato... Não é que ele entra em contato. Uma pessoa entra em contato com ele falando que tem como explicar o que está acontecendo com ele, por que ele não sofreu nenhum acidente, porque fora ele ter ficado impressionado, com o que aconteceu, todas as pessoas em volta dele também criam uma certa expectativa, né? Para o Ué, por caramba, como isso aconteceu? Esse cara é um milagre, né? Exato. E aliás, esse personagem que aparece, que é atuado pelo Samuel L. Jackson, ele começa a botar uma dúvida no David Dunn, que é o personagem do Bruce Willis, perguntando a ele se ele já ficou doente uma vez na vida dele. Então ele começa a duvidar do que é possível, do como é possível ele não se machucar. Então ele começa a pesquisar um pouco sobre a vida dele, saber o que aconteceu ao longo dos anos da vida dele, para ele entender o porquê que ele é assim. O legal desse filme tem a ver com... O personagem do Samuel L. Jackson, ele é um cara que tem uma doença. Como é que se chama a doença? Você chegou a pesquisar sobre isso? É, é, ósseogenese imperfeita. É uma doença dos osos, que os osos são tão frágios que eles se quebram. De qualquer maneira, qualquer coisa que a gente faz, se cair, ele se quebra. e também chamada a doença de vidro da onde vem também o apelido dele de Mr. Glass, um senhor de vidro sim, e o interessante disso é que ele é um cara que dentro da trama ele sempre buscou encontrar uma pessoa que era o oposto dele, e aí quando ocorre esse acidente de trem que o personagem do Bruce Willis o Dem, ele sai ileso, ele fala não, é esse cara, e ele entra numa missão pessoal de provar pra esse cara que esse cara provar pro personagem do Bruce Willis pro Dem, que ele tem, ele ele é uma espécie de milagre porque ele é justamente o oposto o Dem é o oposto do que o Samuel Jackson é ele se vê um pouco como uma maldição um defeito na natureza e uma outra característica interessante sobre o senhor vidro é que ele se vê como ele se viu a vida toda sofrendo acidentes e sempre estando no hospital e tal a mãe dele criou uma forma de dele criar um laço com o mundo externo dando quadrinhos pra ele então ele passa a vida toda dele crescendo sim, lendo história em quadrinhos lendo história em quadrinhos e no final da vida dele no final da vida dele não mas na vida adulta dele ele se torna um dono de uma galeria de arte que se baseia em arte conceitual de quadrinhos e ele vende várias obras de arte baseadas nisso isso é muito legal eu acho muito legal eu também acho aliás ele é muito ligado a peça de artes que estão na galeria dele sim, é porque tem a ver com o quadrinho tanto é que tem uma cena no filme que mostra isso é uma pessoa que ele dá toda uma explicação de uma primeira edição de um quadrinho que é uma espécie de é uma analogia a Action Comics que a primeira Action Comics mesmo tem a ver com Superman e tal e eles fizeram como se fosse a primeira edição da Action Comics mas com personagens totalmente fictícias sim ele vai dar uma explicação de um esboço de um esboço dessa capa pra um potencial cliente pra um potencial cliente ele explica pro cara o cara falou pô maneiro um pacote me dá e depois ele explica que ele vai botar no quarto do filho dele ele já tem 4 anos de idade e aí ele dá um piti e fala não, pô isso aqui é uma obra de arte isso aqui não é um teletub isso aqui não é um brinquedo ele até fala não é teletub isso é um brinquedo de criança exato então ele tem essa coisa ele acredita realmente nessa coisa ele acha que o mundo dos quadrinhos é uma analogia sobre coisas que existem na realidade sim tanto é que ele tem até uma referência sobre histórias do Egito Antigo e tal não tem? durante o filme o Samuel de Ayrton sim ele tem ele tem uma ele a primeira vez que ele encontra com o David Dunn ele encontra ele junto com o filho aliás do David que é o Joseph ele vem contar que a vida é um círculo é um círculo histórias que escreviam histórias que escreviam os egípcios com os hierógrafos hierógrafos eu sei a palavra difícil é eu consegui em francês não consegui não consegui não, tudo bem enfim é e ele explica que é um pouco a visão das coisas e que a história é um ciclo que na verdade o que é que para escrever histórias em quadrinhos deve ter já acontecido aquilo que a vida a vida de histórias em quadril poderia acontecer na vida real é isso que ele quer mostrar para o David isso é bem legal porque no filme fica bem evidente isso porque conforme o tempo vai passando primeiro o David ele fica super incrédulo sobre a história do Samajax porque assim depois ele vai descobrindo fatos sobre a vida dele que mostram que ele realmente tem dons e um dos dons dele ele nunca ter se machucado de verdade ele nunca ter sofrido nada grave mesmo ele ter passado por dois acidentes graves durante a vida dele toda a única coisa que ele tem só uma fraqueza que tem a ver com o trauma dele na verdade e dentro do filme Unbreakable mostra isso mostra a ideia de que a partir do momento que você aceita e acredita no que você é você vai ser isso essa é uma grande analogia do filme totalmente então o Split ele tem essa lógica também e interessante o Split ter essa ligação indireta com o Unbreakable porque ele tem uma ligação o M. Night Shyamalan ele já tinha uma ideia de escrever a história ele já tinha uma ideia de escrever ele já tinha feito escrito umas páginas sobre a história que aliás ele usou nesse filme e também eu acredito que ele usou uma ideia sobre um um fato real um fato real que aconteceu em 1977 no Ohio ah ele usou mesmo eu acredito que ele usou das pessoas que eu vi muitas pessoas falam que isso foi usado de um fato real que é essa história que é um 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 homem de 22 anos de 22 anos desculpa é chamado Billy Milligan que sequestrou estuprou estuprou três adolescentes três adolescentes ele foi é legal rir falando a palavra estuprar desculpa não é não três adolescentes e ele foi processado por isso porém ele se declarou inocente no fato inocente porque durante o processo encontraram aqui esse Billy Milligan tinha uma doença mental de desordem de personalidade ele acusou o fato de ser duas outras pessoas ele tinha múltiplas personalidades ele ouviu um laudo psicológico e ele mesmo falou que não era a culpa dele que era a culpa de duas pessoas que era a Adalana e o Regan se não me engano que eram faziam parte dessas personalidades que estavam junto dele que ele não tinha nada a ver com isso ele tinha várias personalidades fora essas duas e elas eram tipo o que fizeram foram essas duas que diziam que eram culpados e ele foi absolvido pelo juiz e continuou tendo estudos sobre esse rapaz por um professor de universidade no Ohio chamado Daniel Keynes tem vários estudos sobre isso ele escreveu livros etc mas sobre o caso desse Billy Milligan desse rapaz que tem essa doença mental e durante essa terapia que ele fez com ele ele conseguiu encontrar 24 personalidades incorporadas nele interessante isso de verdade porque é a base do speech exato aliás o Billy falou que era uma família que era dividida em dois os normais e os indesejáveis mais ou menos igual o Split que também tem o Split tem isso que tem os normais e aqueles que são indesejáveis se a senhora me permite então o Split a ideia o filme ele começa assim tem uma festa de aniversário acontecendo de umas adolescentes três delas acabam elas três delas acabam sendo sequestradas logo no final da festa quando elas estão indo embora depois elas se veem trancadas num lugar onde não tem janela totalmente isolado com um rapaz que tem vários tipos de ele tem atitudes muito ele tem um distúrbio de comportamento de comportamento exato assim fica evidente mas elas não sabem o que conforme foi passando eles vão vendo que é bem pior que isso porque ele assume várias personalidades diferentes e ele é um cara assim cada personalidade é muito metódica tem toques é muito elas são muito e elas deixam bem claro que essas três meninas estão ali porque elas são elas foram escolhidas para estar elas foram escolhidas para ali para ser uma espécie de oferenda para uma criatura que elas culturam então a história na verdade é interessante falar sobre isso porque a história tem três personagens que ligam o todo que é uma das garotas que estão sequestradas que o nome dela é Casey Casey que ela não deveria nem estar ali na verdade quem era para ser sequestrada eram as duas garotas que estavam as duas colegas uma das aniversariantes e ela está ali no meio daquela situação toda e ela é uma párea no meio do colégio e tal ela é uma pessoa que é considerada esquisitona do colégio e tal e na verdade essas duas meninas foram escolhidas por ele dizendo que elas eram impuras tem esse fator também a história se foca nessa personagem que está ali no meio e mostra o flashback da vida dela e como se relaciona com a situação que ela está ali na hora com o personagem do sequestrador que é o Kevin que tem essas múltiplas personalidades e tudo mais e a psiquiatra dele que é responsável pelo caso dele em específico e por outros tipos e ela é especialista em pacientes com múltipla personalidade sim e por que você sabe melhor assim e conhecendo a gente a gente vai acabar falando muito então então cuidado gente que você botou de cabeça pra baixo eba bom agora a gente vai fazer spoilers spoilers bom não quero fazer muitos spoilers desse filme que eu acho que é legal é a pessoa é legal ver ela ter a como é que é a minha ela ter a experiência de ela avançar com o filme ela descobrir conforme o filme vai evoluindo ela descobrir junto com o filme os únicos spoilers que a gente pode dar não sei o que a gente gostaria de dar sim seria sobre a ligação que a gente viu sobre Unbreakable e o Split não queria falar até um pouquinho mais que isso mas é interessante falar disso também sim também mas por exemplo o Split quando foca no sequestro e na vida porque na verdade são três personagens se você liga assim três personagens são como se fosse três círculos o personagem do James McAvoy que é o Kevin ele está no meio e o círculo dele está focado com o sequestro com a personagem a Casey sim e o outro círculo é focado na psiquiatra dele que está em outro universo em outro círculo de frente que é um outro ângulo da vida dele que o nome da psiquiatra qual o nome da psiquiatra mesmo? Dr. Karen Fletcher Karen Fletcher Karen 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 Fletcher interpretado por Betty Berkeley que na verdade já atuou num filme de Amy Night um filme do Night Shaman que é The Happening que você ah o Fim dos Tempos exato com o Mark Baldwin e a Zoe de Chanel então a coisa interessante ela é velha maluca no meio do campo eu lembrei não vi o filme mas provavelmente esperemos em algum momento juntos eu já vi então essa o trabalho dessa psiquiatra ela é especialista em trabalhar diretamente com pessoas com esse distúrbio de múltiplas personalidades mas ela está tentando provar uma tese com outros especialistas assim nível internacional que alguns pacientes com esse tipo de característica eles podem alterar a fisiologia deles baseada numa uma das personalidades deles por exemplo ela fala com outro psiquiatra que está ajudando ela a provar a tese dela que por exemplo teve uma paciente dela que era cega que tinha mais duas ou três personalidades e as outras personagens enxergavam e a partir disso ela o indivíduo conseguiu desenvolver a capacidade de regenerar a visão dela regenerar os olhos dela curar a cegueira dela porque os outros personagens enxergavam e o fato dela ser cega foi mais um fator psicológico do que um fator físico depois disso então o Kevin é tipo o caso é a filha dos olhos dela no sentido é o caso que pode confirmar toda a teoria dela todo o estudo dela o estudo da vida dela porque o Kevin na história ele tem 23 personalidades e cada personalidade tem características diferentes e tem distúrbios psicológicos diferentes tem alguns que tem toques outros não tem outros tem doenças reais tem uma se não me engano uma personalidade que é diabetes é ela tem diabetes os outros não tem e ela tem que tomar insulina e o caramba se ele não toma ele fica mal então ela está a um passo de provar que isso é possível pegando o caso do Kevin o Kevin sabe tudo mais então nessa ideia do sequestro essa é a parte do spoiler que a gente pode falar do filme assim que não vai entregar tanto o Kevin ele tem essas 23 personalidades mas ele tem três personalidades que são dominantes um homem uma mulher e uma criança três quase quatro que são dominantes durante o filme elas são dominantes não tem como fugir três quase quatro três três Ana Carlin são três três mas também tem o Barry tá mas enfim são três personalidades dominantes ao longo da vida do Kevin deixa bem claro que outra é porque eles viviam numa espécie de república assim dentro do Kevin eles todos viviam em pró do bem estar do Kevin porque se o Kevin tá bem logo eles vão estar também e outras personalidades já assumiram mas essas outras três personalidades meio que tomaram ou persuadiram não sei não é bem explicado eles vêm à tona e eles meio que são os dominantes desse grupo porque eles cultuam uma criatura dentro do Kevin que vai emergir em qualquer momento e era conhecido como a besta que na verdade essa criatura ela é um ser sobrenatural que é ela seria mais que humana certo e em algum momento ela iria se manifestar e quando ela se manifestasse ela precisaria de um certo ritual e as meninas que foram sequestradas seriam uma espécie de oferenda pra essa criatura no filme não se deixa bem claro se isso é uma apiração do cara apesar de ter toda uma toda uma lógica anti-ciência vamos dizer assim envolvendo como as as entidades de uma certa forma vamos dizer assim se manifestam no Kevin então não fica bem claro se a criatura vai se manifestar ou não o fato é que ele sequestrou meninas em nenhum momento a gente sabe quando é que essa criatura essa besta se vai acontecer se ela vai aparecer tudo isso a gente não sabe a gente sabe que tem uma besta a gente sabe que elas estão aqui pra ela mas quando como e aonde a gente não sabe exato então a ideia do filme é o Kevin no lado dele se preparando pra ver o que que vai acontecer na parte do Kevin é essa e ele se estruturando e se preparando e tentando entrar em comunhão com ele mesmo pra isso a personagem é Cassie tentando descobrir tentando lidar com essa situação já que ele é uma pessoa madura e pra idade dela e e ela tenta absorver toda essa ideia sabe quase tudo o Dudu sequestra dela e como ela pode lidar com isso e como ela pode fugir e tudo mais e que aliás também já sofreu um traumatismo importante na vida dela é que tá referente a isso o que faz que ela é diferente das outras meninas que mostra porque que ela que ela não age da mesma maneira porque ela tem essa capacidade de de repente fugir daquela realidade fugir desse sequestro porque o que que se destaca o que faz ela se destacar numa situação dessa e porque torna ela também diferente das outras sim totalmente e também a gente viu o lado da psiquiatra tentando persuadir o Kevin pra que ele se abra pra dizer pra ele pra que ele mostre pra ela todos como paciente tudo sobre tudo que ele acredita e tudo mais e porque e assim a gente consegue entender o lado dele como uma pessoa também quebrada fragmentada uma pessoa uma pessoa que tem um transtorno psicológico sim e também ela quer mostrar pra ele que ela acredita nele que ela acredita em cada personalidade que ele possui sim que não é não é só uma fantasia ele não é só um cara esquizofrênico que tá tudo na cabeça dele e tudo se manifesta de verdade ela acredita que ele é diferente e que eles todos são diferentes eles são indivíduos que dividem o corpo e é esse e o fato dela acreditar dá mais força também a esses três personalidades mais ou menos eu não acho que ela faça a diferença nesse sentido pra eles mas eu acho que é interessante como ela o fato dela como como médica dele dizer pra ele olha você não tem um problema você tem assim não um problema declarado você tem uma condição que a maioria das pessoas não consegue entender mesmo quem é especializado nisso não consegue entender e vamos tentar lidar com isso entendeu então essa é a parte muito interessante também do filme do lado da médica que tem um contato com o médico que não trata ele como um para como um solo maluco que vem aqui faz uma sessão de vez em quando tá tudo certo ela acredita no que ele representa porque ele tem manifestações físicas sobre ele entendeu e é legal todo o ritmo do filme em cima disso também porque o que uma entidade sabe a outra não sabe diretamente então às vezes ela tem diálogos com ele ou tem coisa eles eles desculpa eles se eles só eles só as entidades entre aspas se comunicam entre eles elas só se eles querem dar certa informação isso aqui é interessante sim esses três dominantes é se comunicam entre eles eles sabem os três sabem desculpa te cortar em cima do seu corte é porque por exemplo tem uma cena do filme que as garotas conversam com uma entidade do Kevin e ele se apresenta como se fosse a primeira vez que ele se encontra e a Cassie pergunta então você não é a mesma pessoa que sequestra a gente aí ele fala não então você não sabe o que os outros sabem como assim como é que eu vou saber eu sou eu e eles são eles não tem como eu saber então mesmo que eles dividam o mesmo corpo eles são realmente distintos eles não tem como acessar as mesmas memórias não eles não tem eles só sabem se o outro quer compartilhar é mas é como se eles conversassem entre eles não é por eles estarem no mesmo corpo que eles tem a mesma mente eles não tem a mesma mente mas é isso que eu até quero dizer ah tá não tinha entendido desculpa sou bonita tudo bem enfim a ideia do split é legal em cima disso porque ela cria essa ligação indireta direta e indireta com unbreakable sabe é o poder de sugestão a partir do momento que uma pessoa que tem uma habilidade especial e assim quando o fator psicológico ele influi diretamente na parte física uma coisa que poderia parecer muito mística envolvendo esse personagem se torna real entendeu no personagem do James McAvoy são todas as características físicas de cada entidade dele se manifestarem quando tem que se manifestar entendeu quando elas vêm à tona e do Bruce Willis por exemplo do David De a partir do momento que ele consegue entender o dom que ele tem ele vê que não é uma coisa que é interna que é uma coisa que ele acha que é uma sensação pra ele e é uma coisa que influencia no mundo real o fato de ele ser inquebrável mesmo entendeu ou por exemplo outro dom que ele tem no filme que ele toca nas pessoas e por ele não sei se tem a ver isso diretamente mas eu tenho essa impressão ele tem um espírito de proteção muito grande zelar e tal então na vida dele na profissão dele ele é um cara que busca isso de uma certa forma então ele ele consegue ele tem ele tem um poder sensitivo de saber o que uma pessoa algo ruim que uma pessoa tenha feito ou alguma ou alguma coisa ruim que a pessoa possa fazer depende de como ele tá ligado a pessoa depende da frequência dele e ele começa ele só consegue manifestar isso da forma que tem que vir na forma natural ele consegue explorar essa natureza dele com ele e ele psicologicamente consegue se ver fazendo isso e é mais ou menos a mesma ideia do Split e isso é bem legal isso é bem interessante e inclusive durante o Inquebrável né Inquebrável porque é corpo fechado o nome do filme em português sabe porque você fala Inquebrável é porque em francês é Inquebrável não Inquebrável em inglês também então Inquebrável não seria uma forma ruim de dizer o nome do filme mas enfim é interessante que o M. Night Shyamalan ele passou ele usou umas coisas que ele deixou umas pontas soltas no Inquebrável pra fazer o Split por exemplo ele assim não é explícito no filme durante o corpo fechado mas o Kevin aparece no filme né aparece e eu não lembro bem no momento que ele aparece ele aparece na cena que o o David Dunn está no trabalho dele né fazendo o trabalho dele fazendo o ronda não ele está no meio da 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 multidão da multidão assim no estádio e ele está naquele momento que ele quer meio que se testar sobre o poder de visão dele previsão e visão e uma mulher meio que encosta nele e uma mulher que segura ela está dando a mão é dando a mão uma criança um menino e durante essa nessa visão ele vê que essa a nossa mulher faz maltratos com essa criança mas assim mas não mostra no filme não a gente ouve as vozes é porque quando ele encosta na pessoa faz um tipo a gente ouve as vozes uns gritos da visão dele mas não aparece mas não aparece que ele se destrai com outra coisa mas ele ele se vira ela também fala pra criança assim rápido ou algo assim ela deve falar uma parada assim e a gente vê que tem um close up na cara dessa criança e essa criança é meio que importante nesse filme a gente não sabe porque mas ela é importante e na verdade essa criança é o Kevin é o Kevin esse é o momento que ele aparece é o momento que ele aparece no Unbreakable o M. Night Shyamalan ele faz essas pontas soltas fala disso assim como ele botou outras pontas soltas por exemplo no início do filme do Inquebrável ele fala tem um diálogo entre uma mulher que está sentada junto com o Dan e ela fala que ela está indo na cidade ver um cara que era um cara que corria pra caramba ele era um jogador de futebol americano porque o trabalho dela era você caça talentos no esporte e tal e o cara aparece durante o filme tem umas crianças jogando bola inclusive é o filho do um filho do um filho não o filho o filho dele está jogando bola e é o cara ali no meio e aí você vê que o M. Night Shyamalan sempre tenta fazer umas ligações assim e eu não me lembro muito bem mas no Split tem uma excitação ao Unbreakable também? tem tem sim tem na verdade quando numa das cenas finais do Split tem uns flashbacks da infância do Kevin uns traumatismos do Kevin que aparece a mãe dele aparece a mãe dele que é pra mim é a mesma tese você não sabe dizer se é a mesma tese eu não saberia dizer mas pra mim ela é muito parecida com a mulher que aparece no Unbreakable então ela seria esse esse link né do Unbreakable não tem outro link? ah tem outro tem outro link um link mais importante? tem porque tem essa ligação do Kevin mas não tem um link que é muito óbvio né também que é a aparição simplesmente do Bruce Willis no final do filme ah é ele aparece no filme no final do filme tem depois que a Casey conseguiu escapar do sequestro e tal a gente não ia falar o final do filme agora já falou? é sério? a gente não falou só falei que ela saiu do sequestro ninguém sabe o que aconteceu porra enfim agora já é tem tem uma entrevista na televisão eles estão no Diner e uma mulher lembra que essa história aparece com uma história que aconteceu há uns 15 anos atrás e ela não lembra do nome do homem e atrás a gente ouve uma voz de um homem que fala que é o senhor Victor Mr. Cass e aparece o Bruce Willis como personagem ah é verdade esse final é bem legal uma ligação do filme que eu lembrei agora que eu pensei se ia lembrar também depois era que é citado que o Kevin cita ou alguém cita no split que o pai do Kevin morreu num acidente de trem ah sim 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 e na verdade eu acho que assim não sei se se é uma coisa explícita sim mas provavelmente deve ter ele deve ter morrido num acidente que o Danny sobreviveu é bem possível vem provar então é interessante isso porque cria esse link do o grande evento que surgiu o herói foi o que surgiu o grande vilão também entendeu porque na verdade é isso eu vejo dessa forma o Unbreakable é o surgimento do herói sim é o nascimento de um herói o split é o do grande vilão o terceiro filme que vai sair no M. Night Shyamalan deve ser o confronto deles dois certo eles tem a mesma origem só que em tempos diferentes né e aliás já está confirmado que vai ter um terceiro filme porque o M. Night Shyamalan ele já começou a escrever ele já tem umas dez tanto faz ele já tem o material pronto já tem algo pronto sim e bom enfim é interessante ver toda essa conexão tá entendendo dos personagens dessa forma e é importante também ver como eles eles podem o grande vilão da trama aí que tá eu tenho uma dúvida não sei se o grande vilão da trama o grande vilão da trama é o é o o personagem do James McAvoy que no final do filme ele ganha o pseudônimo de horda né porque ele vira público que ele é um cara que tem distúrbio de personalidade múltipla e com isso ele manifesta poderes de uma certa forma então isso vai a público e é assim que o que o personagem o inquebrável lá o personagem do do Bruce Willis descobre e é assim que deixa bem claro que vai ter um confronto eles dois no final do split eu não sei dizer ou eu sei mais ou menos não sei que o personagem James McAvoy é o grande vilão do filme mas fica bem claro que sendo o grande vilão ou não não quer dizer que o grande vilão de uma trama seja diretamente o antagonista do herói porque o antagonista do herói é o personagem do Samuel Jackson é o senhor é o senhor vidro entendeu eles são realmente opostos mas de uma certa forma o personagem do Bruce Willis é um oposto do Kevin também e eles não estão ligados diretamente sim mas tem uma coisa que também fica meio que uma pergunta na minha cabeça é o personagem da Casey se ela vai ter continuidade se ela vai ter continuidade porque ela tem um traumatismo muito muito importante eu não acho que ela se encaixa nessa história de personagens desse tipo eu não acho que ela se encaixa ele pode tentar alguma coisa talvez ele pode tentar eu acredito que não que não mas mas eu fico me perguntando será que porque teve um momento que eu pensei ela também vai dar uma pirada legal mas eu não acho que seja necessário não não é necessário acho que a história dela é fechadinha no split será que isso não poderia acontecer se acontecer tem que ser muito bem explicado porque eu acho que a história dela é fechadinha ela ser ali como uma espécie de heroína entre aspas do split é fechada a história dela tem ali fechou ali como começa e como acaba fechou não precisava de mais nada dela então acho que tem que estar mais relacionado mesmo ao quadro maior que é esse universo do M. Night Shyamalan que ele fez o confronto do inquebrável lá não é o nome do cara mas eu já chamo assim o inquebrável contra o horda eu acho que esse é o ângulo mais legal do filme enfim eu acho que tem alguma coisa mais a acrescentar nem pensamentos finais então sobre o filme sobre o fragmentado o split não então esse filme é bem bem interessante eu gostei bastante ele faz refletir bastante sobre a gente mesmo nossa personalidade sobre a sobre a nossa besta nossa criatura interior e que cada um tem e e cada cada um tem o seu trauma cada um tem a sua força e eu acho que o filme também vem pra isso pra gente pegar refletir sobre o nós e é é isso pegar sobre nós e e refletir refletir sobre nós mesmo é é pra mim é isso esse filme fez pensar sobre mim mesmo e e o que porque que a minha vida hoje é assim e não diferente tá interessante legal eu divido desse pensamento meu amor então eu espero que todo mundo tenha gostado eu espero que vocês possam dar um like aí pra validar o que a gente tá fazendo é bom a gente aceita críticas positivas claro não tentem ser maus com a gente por favor porque a gente realmente tá caminhando nisso a gente não tem nenhum fim lucrativo nem nada de fazer isso porque a gente gosta e e vamos ver o que a gente vai fazendo pela frente vejam a gente não tá ganhando nenhum dinheiro pra favor publicidade mas veja o split porque se você gostou de corpo fechado você vai gostar do split e quando você faz uma conexão entre os dois ainda fica melhor ainda fica melhor ainda fica melhor ainda não hesita em rever também o corpo fechado antes ou depois ou depois funciona do mesmo jeito que você vai fazer vai ser fantástico e é isso então dão uma passadinha no nosso blog que eu vou botar o link aqui embaixo repórter dos postos avançados vocês vão ver que tem uns artículos bem diferentes uns dos outros e variados esse é o universo nerd geek a gente fala de cinema fala de quadrinho fala um pouco de tudo e é isso então valeu valeu e até a próxima até a próxima